Marcos Matos e você, juntos e contando com você, em nosso canal do YouTube, o Rei das Câmeras Marcos Matos, o Rei das Câmeras Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Marcos Matos e você Eu sou Marcos Matos, o Rei das Câmeras sempre trazendo novidade Dessa vez lançamento da Ípega, essa câmera com bateria, uma câmera Full HD, uma câmera externa à prova d'água Nesse vídeo estarei explicando como você configura essa câmera da Ípega KPC-A 190 Uso o aplicativo Vico Home Lembrando que essa câmera, a duração da bateria, segundo o fabricante, de 3 a 5 meses Mas nesse vídeo estarei explicando como você configura essa câmera facilmente Aqui embaixo vai aparecer o WhatsApp para vendas Eu falei o WhatsApp para vendas Inscreva-se no canal Marcos Matos e você, deixe seu like e ative o sino de notificações Dicas para configurar essa câmera Wi-Fi Aplicativo Vico Home Dicas para configurar essa câmera da Ípega KPC-A 190 Uma câmera com bateria, suporta um cartão máximo de 128 Autonomia da bateria de 3 a 5 meses Lembrando que ela suporta um cartão máximo de 128 Campo de visão da lente 110 graus É uma câmera Full HD Estarei explicando como você configura Lembrando que essa câmera Para você alimentar ela Você vai utilizar um carregador de celular comum E a entrada é 5 volts Lembrando que é a prova d'água Ela acompanha esse suporte para você fixar a câmera Aqui eu estou colocando esse suporte Porque ele está explicando como você configura facilmente Essa é a câmera da Ípega KPC-A 190 Lembrando que aqui embaixo Você tem a opção aqui de ligar o carregadorzinho 5 volts para alimentar a bateria Lembrando que quando você compra ela nova Deixar carregando aí 24 horas Aqui tem um botão para você ligar E aqui esse furinho aqui para você Dar o reset caso de erro na configuração E aqui para você colocar o cartão de memória Cartão máximo de 128 Então vou pressionar aqui para ligar a câmera Só tem um botão aqui que eu vou pressionar Luzinha azul indicando que ela está ligada Vou colocar aqui no suporte Para configurar e mostrar Como é super fácil configurar essa câmera da Ípega KPC-A 190 Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor informação Ela vai ficar bipando Esse bip Sinalizando que já está pronta para configurar E aqui o sinal do LED azul piscando Ela tem infravermelho E também você pode ativar o LED para filmar colorido à noite Vou entrar aqui Já está pronta Como configurar essa câmera Wi-Fi Aplicativo Vico Home Agora vou entrar aqui no aplicativo Vico Home Ele vai abrir dessa forma Já está cadastrado Lembrando que você pode colocar várias câmeras Para configurar essa câmera Você tem que deixar o Bluetooth do celular ativado Senão você não vai conseguir configurar essa câmera Vou vir aqui do lado direito Nesse sinal de mais Vou clicar Primeira opção Adicionar um novo dispositivo Aqui do lado esquerdo Aqui do lado esquerdo você vai marcar nessa bolinha Já ouvi o som E a luz piscando Próximo passo Ela já vai procurar a câmera Já vai encontrar E tem a descrição da câmera KPCA 190 Eu clico nela Você vai colocar a rede da sua casa Ou do seu comércio Aqui a minha rede é Marcos Matos Já está a minha senha aqui Salva Lembrando que essa câmera só roda na rede 2.4 Marcos a minha rede é 5 GHz A maioria das câmeras só roda na rede 2.4 Evidentemente você vai ter que ter um roteador com as duas frequências A operadora que você tem vivo As operadoras que você tem aí no mercado As mais conhecidas Claro, Net e Vivo Já manda o roteador com as duas frequências Então essas duas frequências 2.4 Teoricamente todo mundo já tem disponível Então vou vir aqui Próximo passo Aqui embaixo Confirmar que a rede está correta Confirmar aqui Agora vai conectar na rede da câmera Para depois vincular a sua internet Conectar Isso leva em torno aí de 2 minutos Já está conectando Observando aqui as bolinhas Verdes aqui do lado esquerdo Quer aprender a gravar Utilizando o cartão de memória Eu tenho vídeo no meu canal Para o aplicativo Vico Home Que é usado em vários modelos de câmera Já está finalizando aqui Conexão bem sucedida Agora que você pode determinar o nome Eu vou colocar aqui Vem já escrito câmera inteligente Você pode colocar casa Eu vou colocar aqui meu nome Marcos Matos Ok Próximo passo Pronto Aqui embaixo Aqui está mostrando a câmera Que você está conectando Que é uma câmera Wi-Fi Lembrando que também Na IPEG Tem câmeras com placa solar Essa do vídeo Essa câmera com bateria Então A primeira opção aqui Próximo Próximo de novo Para finalizar Próximo E terminar Aqui eu já tenho duas câmeras conectadas Uma na loja E uma aqui na minha casa Aqui vem para atualizar Quando você for atualizar a câmera Sempre que você instala Pede para atualizar Então deixa sempre a tela aberta Eu não vou atualizar agora Porque eu estou explicando Já está conectada aqui a câmera A câmera já está conectada Aqui eu tenho aqui Do lado esquerdo Essa caixinha aqui Para ouvir Alarme para tocar Direto na câmera Você pode ativar aqui Uma luz para Ficar colorido a noite Ela tem essa opção Aqui mostra O nível de bateria Então é muito simples Eu posso vir aqui Do lado direito Em catraca Para entrar em configurações Eu tenho aqui A detecção de movimento Você pode determinar A ativação aqui De quantos segundos Você quer que ela mande Aquele aviso Vou voltar aqui Eu tenho aqui Configurações de alarme Que você pode estar habilitando Para tocar uma sirene Ou piscar Esse LED dela aqui A noite também Dá para fazer isso Volto aqui Você pode também Colocar cartão de memória Lembrando que tem vídeo No meu canal Lembrando que tem vídeo No meu canal Explicando como você grava Utilizando cartão de memória Você coloca lá Como gravar Utilizando o aplicativo Vico Home Então é muito simples Então basicamente É isso Aqui configurações De vídeo Você pode estar Habilitando aqui Também É tudo em português Volto aqui mais uma vez Vou voltar para a tela principal Para mostrar a imagem Marcos eu quero Dá para colocar várias câmeras Sim Dá para O mesmo processo Que você configurou A primeira câmera Você vai adicionando Várias câmeras Eu posso Ao mesmo tempo Aqui está mostrando Detecção Mandou já um alerta E tiro uma foto Para abrir ao mesmo tempo Quatro câmeras Você clica aqui do lado Do lado do mais Tem essa telinha Você clica E já vai abrir aqui Esse quadradinho aqui Para abrir as quatro câmeras Então eu clico aqui Vai abrir ao mesmo tempo Câmera um Câmera dois Se você tivesse as quatro Abriria quatro câmeras Ao mesmo tempo Aqui são duas câmeras Mas dá para instalar Várias câmeras Quero voltar Clico aqui no quadradinho Volta para a tela inicial Vou abrir a câmera Que eu configurei aqui Vou abrir para mostrar A imagem dela aqui Deixar a tela aqui A abertura de imagem Dessa câmera Uma câmera Prova d'água Uma câmera realmente Muito boa E de fácil configuração Quer comprar essa câmera? Na descrição do vídeo O WhatsApp para vendas Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Sempre levando a melhor solução Câmeras para o seu comércio Para a sua residência É comigo O rei das câmeras Marcos Matos E aqui você aprendeu Configurar facilmente Marcos eu configurei Essa câmera Aqui tem a opção De você segurar o microfone Para falar Vou fechar aqui o áudio Tem a caixinha aqui do áudio Você pode tirar foto Você pode gravar direto No aplicativo Tempo real Com a tela aberta Você clica e grava Mas o ideal É sempre colocar cartão de memória Vou voltar aqui Marcos configurei essa câmera E eu quero excluir ela E levar para outro local Você vai vir aqui Em catraca Nessa engrenagem aqui E você para remover a câmera Você vai vir aqui embaixo Remover câmera E aí você reseta Embaixo tem um botãozinho Você reseta E configura em outro local Sempre que você Remove a câmera Não precisa resetar Você só reseta a câmera Caso dê um erro Aí na configuração Você vai aqui embaixo No botão que eu já mostrei E reseta a câmera Que tem um ferrinho Que você vai Tem um buraco aqui Que você vai espetar Aquele ferro Para resetar a câmera Tem como compartilhar Tem vídeo no meu canal Explicando como Compartilhar essa câmera Facilmente Então basicamente é isso Câmera da IPHK PCA 190 Uma câmera Full HD Aqui em cima Mostra a capacidade Da bateria Sempre é importante Você deixar lá Quando você comprar lá nova Deixar 24 horas carregando Eu vou clicar aqui Nessa seta E aqui mostra Onde você pode Aqui alterar o nome Está Marcos Matos Localização Aqui localização O modelo Da câmera Que é a PCA 190 O nível de bateria Informações aqui da câmera O fuso horário aqui Está em São Paulo Então basicamente é isso Volto aqui Ó Aqui você pode Desativar essa notificação Para não estar mandando Essas mensagens Porque você está na sua casa Só vou ativar Quando eu sair do local Fechou a loja Você pode ativar Essa detecção de movimento Para toda hora Não estar mandando Esse alerta para você Então vem aqui Sim Volto aqui para a tela inicial Volto mais uma vez E clico aqui na imagem Aqui também mostra O nível de internet Que está chegando na câmera Para você ter uma noção Melhor Lembrando que essa câmera É a prova d'água Uma câmera que é infravermelho E também filma Colorinho da noite Aqui embaixo Você vai clicar Biblioteca E aqui vai mostrar Os eventos Quando você deixa ativado Aquela Notificação Vai salvando aqui Os arquivos Aqui ficou salvo A cada 10 segundos Então vou voltar aqui Home Que volta direto para a tela Então vou voltar rapidinho Para finalizar o vídeo Em catraca Nessa engrenagem Eu clico Quando você vir aqui A detecção de movimento Você vai habilitar Para receber Essa notificação E aqui você pode A duração aqui do vídeo Ali gravou 10 segundos Eu posso salvar Esses arquivos aqui A cada 20 segundos Quando tiver detecção Vai gravar aquele vídeo Então se Do jeito que salvou aqui 10 segundos Posso colocar até 20 segundos Então vou voltar aqui de novo Volto mais uma vez Volto para a tela inicial Aqui embaixo Está escrito Biblioteca Você clica E aqui vai mostrar A hora do evento Que teve a invasão Aqui no caso Estou gravando a noite 11 horas 11 horas e 56 minutos Vou clicar aqui Está carregando O arquivo De 10 segundos Isso é importante Nessa câmera É uma vantagem Que ela oferece Então basicamente é isso Eu sou Marcos Matos O rei das câmeras Vou clicar em home Para voltar para a tela inicial Sempre levando A melhor informação Deixe seu like Inscreva-se No canal Marcos Matos e você O rei das câmeras Comigo o papo é sério Vem pra cá Vamos lá